vou dar um hard reset então aí no moto g5 tá vou mostrar pra vocês como é que se faz segura o botão power ea tecla menos de hoje está aqui a câmera perguntadinho aqui a reitada isso assim segura a tecla menos eo botão power aí você vai na opção factor mode dá ok bom pessoal é o power e o volume mais e solta power volume mais power e solta o botão aqui o volume mais e power e solta deu ó o botão tá meio ruim conseguir esse botãozinho que tá uma merda de ruim tá reboot system now aí vamos aqui agora em vamos descer a rolagem aqui wipe data factor reset ok pressiona o botão power somente dados ou arquivos personalizados aperta essa última opção e da power de novo olha lá que um cliente meu que usou a reboot system na aula da ok de novo cara usou até encheu o celular e ficou sem espaço nenhum chegou aqui com celular trancado que eu acho que eu monto g5 a bagaça eu tô com a tela quebrada e é uma bagaça e aí 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 é toda essa música e essa bosta é isso lá e mucha propaganda muito firula Lenovo rola Aí pessoal Feito Agora o usuário Eu vou ligar pra ele pegar o Gmail De repente se pober Ainda faço Vou ver se eu consigo fazer uma análise Se o cara não tá comprando